Bom pessoal, depois de uma boa limpeza, esse motor estava muito sujo, limpei por dentro, tudo bonitinho, ainda falta limpar essa parte, aqui está muito ruim esse motor, deve ter 5 anos ou mais sem ligar, olha como está isso aqui, está vendo? Podre, 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 isso aqui está bem enferrujado, mas isso aqui eu vou passar uma lixa depois, deixar bonitinho, mas eu já fiz a retífica, olha, tudo bonitinho, agora eu vou ligar, estou com a tomada aqui, para ver se realmente vai funcionar, vamos ver, 1, 2, 3 e, deixa eu ver, opa, pronto pessoal, está aí, está vendo? Esse motor é platinado, né? Quando a gente liga aqui o platinado, ele desliga a certa velocidade, viu? Muito bem, coloquei, funcionando muito bem, eu usei aqui a vaselina líquida, né? Que eu tenho essa vaselina aqui, faz tempo que eu comprei meio litro de vaselina, isso dura a vida toda, faz mais de 10 anos que eu comprei isso aí e estou usando até hoje, né? Então está aí, ó, motor funcionando muito bem, o motor que ia custar no ferro velho menos de 10 reais para ir para o desmanche, né? E eu fiz essa recuperação, né? Esse motor vai durar muitos anos ainda, a limpeza, muito bem, agora eu vou pintar essa carcaça aqui, bonitinha, deixar ele zero, né? É isso aí, a gente tem que recuperar peças que a gente acha no lixo, olha, no lixo, está vendo? São peças que com um pouquinho de tempo a gente limpa, tira todos os parafusos, ó, enferrujado, né? Limpa, bonitinho, funciona, isso aqui dura muito ainda, né? Agora o motor que eu paguei, eu paguei nos motores 50 reais, né? Paguei até caro, porque a situação que ele estava, ele não valia nem 20, mas tudo bem, paguei barato, 50 reais. Um motor desse, eu estava vendo agora, hoje é dia 18 de maio de 2021, eu estava vendo agora no YouTube, tem motorzinho de 205 reais e tem motor de 550 reais, tá certo que é um motor usado, né? Um motorzinho usado, está em bom estado, um motor desse, 250 reais, está ótimo, entendeu? O que eu vou recuperar essa peça também, ó, essa peça, vou recuperar, vou deixar ele intacto, 250 reais, motor usado. É isso aí, a gente trabalha aqui, né, ó, trabalha aqui meio improvisado, mas é aquele negócio, né? A gente tem que ter o bom senso da gente recuperar. É isso aí, se gostou, deixe seu like, inscreva no meu canal, que eu vou continuar fazendo essas postagens de recuperação. Olha, recuperei aqui uma janela, nela estava toda enferrujada, ó, recuperei também, é isso aí. Vamos reciclar materiais, né? Deus abençoe a todos, até mais!